Olá, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Bolsa Moradia será estendido a 800 famílias na capital. O programa garante a concessão do benefício de R$ 500 mensais pelo período de até 30 meses a famílias em situação de vulnerabilidade. O investimento é de R$ 12 milhões até 2024. Primeiramente serão beneficiadas as pessoas que vivem a abrigos municipais e depois aquelas que dormem nas ruas. De acordo com a Prefeitura, a maior parte dessas pessoas tem algum trabalho formal ou informal e utiliza os abrigos como referência de endereço. A previsão é que a inserção dos novos beneficiários no programa Bolsa Moradia se inicia nos próximos meses e que se estenda ao longo de 2021. Ana Elisiário para o Horizonte Notícia Informa.